Olá, amigos! Sexta-feira, dia 12 de março de 2021, e o AgroLink News já está no ar. Nosso podcast diário do Agro vai trazer, a partir de agora, muitas informações sobre o principal setor da economia brasileira. Eu sou o jornalista Lucas Rivas, e hoje nós vamos falar sobre a nova projeção para a safra de grãos do Brasil. Se a agricultura brasileira vai bem, a pecuária também fechou a semana em alta. Isso porque quatro estados poderão ser reconhecidos como áreas livres de febre afetosa sem vacinação. Ao longo dessa edição, nós vamos falar também sobre o mercado do café, os indicadores do milho, tudo isso e muito mais. Eu convido a todos a acessarem o nosso portal agrolink.com.br para você ficar muito bem informado. Dentre as reportagens e matérias, o AgroLink destaca que a Conab prevê uma safra de grãos superior a 272 milhões de toneladas agora neste ciclo 2020-2021. Em Goiás, o estado deve produzir quase 28 milhões de toneladas de grãos nesta safra, totalizando um aumento de quase 2% em relação ao ciclo passado. Já no Mato Grosso, os produtores deverão trabalhar com outras culturas como opções para a segunda safra. Isso porque houve atraso na colheita da soja e o milho ficou prejudicado. No trigo, o produtor vai ter boas vantagens nesta safra ao longo do ano. A média de cotação do grão está com preços superiores neste momento de formação do orçamento. Falando sobre a energia, o setor do agro está se posicionando contra a taxação da energia solar. O assunto está ganhando destaque no setor de soja pela geração de energia limpa. O AgroLink traz ainda que a exportação de mel natural cresceu mais de 50% no ano passado. Sobre a cana, o Brasil vai produzir menos açúcar. As questões climáticas observadas ao longo do ano passado e neste verão estão justificando estas perspectivas. Além disso, cientistas neozelandeses estão tentando produzir ovos com mais ômega 3. Para isso, os pesquisadores estão alterando a dieta das aves. Para saber mais sobre estas e outras notícias do agronegócio brasileiro e mundial, é só acessar agrolink.com.br. Agora, aqui na abertura desta edição, a gente detalha os números que foram apresentados pela Conab. Pois a companhia, olha só, indicou que a safra brasileira de grãos será superior a 272 milhões de toneladas na safra 2020-2021. Mais uma boa notícia vindo da agricultura. E os detalhes a gente acompanha agora com Renato Paiva, direto de Brasília. Mais uma super safra brasileira de grãos se consolida no campo. Com um volume estimado de 272,3 milhões de toneladas e um crescimento total na produção de 6% em relação à temporada anterior, a colheita ganha impulso e deve ter um acréscimo de 4 milhões de toneladas em relação ao que foi estimado no mês passado. A informação é do sexto levantamento de grãos 2020-2021, divulgado nesta quinta-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. O principal fator que contribuiu para a elevação foi o crescimento na área de plantio do milho segunda safra e também na produção da soja. O gerente de avaliação de safras da Conab, Maurício Lopes, dá os detalhes e aponta os principais números do estudo. Apesar do atraso no plantio de milho segunda safra, há uma previsão de crescimento de 5,4% na área semeada e uma produção de 82,8 milhões de toneladas. Considerando o milho primeira, segunda e terceira safras, a produção estimada é de 108 milhões de toneladas. Para a cultura da soja, há um atraso considerável na colheita em relação à safra anterior, com pouco mais de 40% das lavouras colhidas. O arroz está em fase inicial de colheita no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina já está em fase final. No Brasil, há produção estimada em torno de 11 milhões de toneladas. Em relação ao aumento na demanda mundial por alimentos e a criação de programas de segurança alimentar em outros países, o diretor de Política Agrícola e Informações da Conab, Sérgio Desen, analisa os impactos na agricultura nacional. A agricultura brasileira é demandada por mais produtividade e por aumento de oferta de produtos para atender não só a demanda brasileira, mas a demanda internacional. Então, hoje, temos a grata possibilidade de dizer que a agricultura brasileira está crescendo num ritmo bastante intenso e isso gerando mais excedentes exportáveis. A crescente demanda por alimentos também traz reflexos na agricultura, como explica o diretor do Departamento de Comercialização e Abastecimento do Ministério da Agricultura, Silvio Farnese. Os números demonstram que há uma produção suficiente para atender a demanda interna e os compromissos de exportação. Naturalmente, ainda temos um pedaço de chão pela frente, considerando que há um atraso no plantio da safra de inverno, sobretudo de milho, mas os números são muito bons e acreditamos que com esses patamares nós teremos uma estabilidade nos preços. Confira os detalhes sobre o sexto levantamento da safra brasileira de grãos no boletim divulgado no site da companhia em www.conab.gov.br Reportagem Renato Paiva Que ótima notícia para o nosso agronegócio, se a agricultura vai bem a pecuária então. Também fechou a semana em alta, isso porque foi confirmado o parecer da Organização Mundial de Saúde Animal reconhecendo seis regiões do Brasil como zonas livres de febre afetosa sem vacinação. Foram contemplados no parecer os estados do Paraná, Rio Grande do Sul, Acre e Roraima e também parte dos estados de Mato Grosso e Amazonas. Esta é a penúltima etapa para que as regiões sejam declaradas como áreas livres da doença. A força da pecuária nacional foi destacada pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Uma boa notícia que nos chega da OIE, o comitê científico se reuniu e aprovou esses estados para a retirada da vacinação de afetosa. É o penúltimo passo para que tenhamos esse certificado internacional para esses estados. A reunião final será em maio em Paris, na OIE, será virtual esse ano por causa da pandemia e nós esperamos sinceramente que esse resultado tão bom, tão positivo, essa boa notícia possa ser certificada, chancelada em maio de 2021. Quero agradecer de maneira muito especial aos governadores, às suas equipes de agricultura, das agências de sanidade dos estados, do MAPA, das nossas equipes aqui que também trabalharam incensantemente para que esse momento chegasse e também do setor privado e dos produtores rurais desses estados que muito nos ajudaram. Agora é torcer para que em maio venha o resultado definitivo e realmente o reconhecimento internacional de que esses seis estados estarão livres de afetosa, sem vacinação. E além da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, também comemorou esta conquista. Ele projetou o crescimento nas exportações de proteína animal após esta mudança de status sanitário. Isso vai abrir muitos mercados mundo afora para nós vendermos aquilo que a gente produz de proteína animal aqui no nosso estado e vai incentivar investimentos em frigoríficos, em produção de proteína animal e, consequentemente, em emprego, renda para a nossa população, acessando esses outros mercados e colocando mais recursos aqui no nosso estado a partir dessa exportação. Este é o governador do Rio Grande do Sul comemorando a evolução deste status sanitário. Em nota, a CNA, a Confederação Nacional da Agricultura, afirmou que a ampliação das regiões livres de afetosa, sem vacinação, mostrou a excelência do sistema de defesa sanitária do Brasil. Mais detalhes podem ser conferidos em agrolink.com.br. E o café também é pauta aqui no Agrolink News de hoje. Em Minas Gerais, os agricultores familiares estão investindo na produção de cafés especiais. E o repórter Marcelo Varela nos traz os detalhes. A cafeicultura do município de Fervedouro, localizado na região produtora conhecida como Matos de Minas, está passando por uma transformação. É que os agricultores familiares, que são maioria na atividade, começaram a investir na produção sustentável de cafés especiais. Tudo com orientação da Emater de Minas Gerais, em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura. A mudança começou em 2014 com 10 agricultores fazendo visitas a propriedades em outros municípios da região que já estavam no estágio mais avançado de produção de cafés especiais. Incentivados pela Emater, eles também começaram a participar de simpósios, cursos, feiras e concursos. A ideia era que o pessoal fosse conhecendo melhor este universo do café. Num segundo momento, a mudança para a melhoria da qualidade ocorreu na colheita e secagem dos frutos, além de maiores cuidados com o meio ambiente. Hoje, já são 30 agricultores familiares que investem na produção de cafés especiais em fervidouro. O Adenilson Mendes Chaves é o técnico da Emater no município e comentou sobre essas mudanças. A partir daí, o pessoal começou a investir mais no pós-colheita, fazendo colheita seletiva, fazendo a lavagem do café, secagem em terreiro suspenso, estufa. A demanda por análise de solo também aumentou com uma adubação mais racional. Preservação das nascentes, das APPs. A partir daí também foi formalizada a Associação dos Cafecultores de Fervidouro, que faz compra de insumos e venda do café de forma conjunta. Tivemos produtores premiados no concurso regional de qualidade de café, finalista no concurso estadual. A jovem cafeicultora Bruna da Silva, de 22 anos, se tornou a principal representante desta nova fase da cafeicultura de fervidouro. Bruna planta café junto com a família numa propriedade de 17 hectares. No ano passado, ela foi finalista do Prêmio Juventude Rural Inovadora da América Latina e do Caribe, concorrendo na categoria Geração de Renda. E a gente conseguiu vender o nosso café, por a gente ter a nossa marca, por mais de R$ 1.600,00. A gente conseguiu vender o nosso café. Sobre os defensivos agrícolas, a gente usa o mínimo possível. Só se tiver pragas, alguma coisa assim, que a gente usa. E a gente usa ele também, só se precisar. Entendeu? Só se tiver uma coisa incontrolável. Essa produção sustentável de café especial em fervidouro fez parte dos nove projetos que deram o primeiro lugar à EMATER na categoria Destaque Estadual na 11ª edição do Prêmio Hugo Werneck de Sustentabilidade e Amor à Naturiza. O prêmio é uma referência nacional na área do meio ambiente. Eu sou Marcelo Varela, jornalista da EMATER de Minas Gerais. Obrigado pelas informações. E a gente segue falando sobre o café. Isso porque a Associação Brasileira da Indústria de Café divulgou nesta semana dados sobre o setor. De acordo com a entidade, o consumo interno total foi de 21,2 milhões de sacas entre novembro de 2019 e outubro do ano passado. Isso representou uma alta de mais de 1%. O Brasil segue, assim, então, sendo o segundo maior consumidor de café do mundo. O consumo do produto por pessoa foi mais de 5 quilos entre 2019 e 2020. E os pequenos produtores são os grandes responsáveis por atender esta demanda. Foi o que mencionou o diretor executivo da Associação, Celírio Inácio da Silva. A gente comemora aí uma conscientização sobre a importância nos cuidados com o produto que é entregue direto ao consumidor e também o cuidado com o meio ambiente. Então, de acordo com a pesquisa, 34% das empresas já implantaram o programa de sustentabilidade. Isso, para mim, e para a BIC, é muito importante. Esse é o diretor executivo da Associação Brasileira da Indústria de Café, Celírio Inácio da Silva. Reta final aqui do AgroLink News. Vamos agora atualizar os preços do milho. Meus caros, com essas informações, o AgroLink News fica por aqui. Na segunda-feira, nós temos um novo encontro marcado. Até lá!